Eu vou buscar um dos kits mais legais que tem no CS, na temática azul. Pé, meus lindos. Caralho, le... O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hydra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. O Renato falou que fez um big profit ontem no CSGO.net e eu quero ver qual foi esse profit dele. Eu já tenho mais ou menos uma noção do que ele ganhou e ele já deu um leve spoiler de quanto depositou. Agora a gente vai saber se é verdade o valor depositado e se é verdade o que ele ganhou. Tamo aqui na conta dele. Ó. Depósito feito no dia 14 de novembro de 2024, às seis e meia da tarde. Valor 23 dólares. Que dá 30 dólares utilizando o cupom PROFIT, né? Porque o cupom PROFIT dá 30% de bônus. É true mesmo. O cara fez 23 dólares virar uma ALP FADE de 934 na FADE MININ. Ele abriu 14 caixas FADE MININ. Cada caixa custa 1 e 11. Tirando um Proveble Fair 99988. Ele pediu pra gente pegar ela pra ele, trocar por algo aqui. Deixa eu ver o seu inventário primeiro. Caralho, mano. Ele não tem faca, mano. Olha, ele tem uma AK Linhas Vermelhas com Nave Katowice 14. Que show, mano. E tem um inventário na moral. A única skin assim que se destaca mais é essa AK. Mas faca e luva ele não tem. A sua intenção real. Pegar uma faca pra você jogar ou pegar o melhor item pra você vender. Uma skin no PIC seria melhor. Beleza. Você já teve faca ou luva anteriormente, Renato? Porque com certeza ele vai aproveitar um pouco a skin antes, né? Não. Caralho, ele nunca teve faca, cara. A primeira faca dele já vai ser uma parada dessa. E, mano, a faca mais bolada que tem ignorando skin é Butterfly. Então vamos ver as opções de Butterfly. Stained. Stained é top. Stained. Stained. Mano, muita gente Stained, velho. Pode ser a Stained então ou, Renato? Pode sim. Bora. Vixe, Mari. Logo a Stained que nós escolheu deve ter sofrido alguma alteração ali e não tá mais disponível, velho. Mano, vocês confiam no Saulinho? Confiam no Saulão. Eu vou na Brightwater. Eu vou colocar aqui um presente pro Renato. O Pão Profit, 30% de bônus. Eu vou botar 200 dólares de presente pra ele. E eu vou buscar um dos kits mais legais que tem no CS, na temática azul. Que é a Brightwater junto com uma Cool Mind. Cool Mind tem a de 175 dólares e tem a de 378. Vamos dar um pouco mais arriscada na Cool Mind mesmo aqui de 378. Bora, pra ficar mais bonito, né? 7, 7, 7. 1,37% de chance e pé, meus lindos. Ai, podia ter pago já logo na primeira aula, né? Chegou a Butterfly. Ela veio veterana de guerra. Vamos me inspecionar pra ver se é isso mesmo. Pô. Aí é com ele, velho. Eu achei maneira. Float bom, 0,50. Achei maneira. Você decide, Saulão. Vamos deixar voltar que no pior das hipóteses vem uma 0,47, que já é melhor também. Mas vamos deixar voltar. Seria legal se nós ganhassem essa luvinha, né? Aí nós aceitamos a veterana de guerra mesmo e que se foda porque o kit já tá montado. E dane-se, tá ligado? Tá guloso, não tá não? Eu tô sonhador, irmão. Eu tô sonhador. Eu tô botando fé que vai pagar essa Moto Globo School Mind aqui pro menino. Ele já fez um Profit dos Deuses, mano. 23 dólares virar mil. Ele já fez o mais difícil. Agora a gente tá aqui numa missão um pouco mais fácil, porém difícil do mesmo jeito. Ai, vem, Luvinha! Pra fechar o kit do menino, velho. Veio 97, nem vi. Nossa. Aqui era a chance 9,77. Vai freando, vai freando, vai freando, vai freando. Freia! Ai, guys, essa luvinha tá dura. Última tentativa. Vamos meter ele aqui 15,76 e... 15,76 e... Ah! Tá lá, guys. Infelizmente a luvinha a gente não conseguiu. A faca, inclusive, voltou aqui. Vamos solicitar ela de novo. Vai vir ela de novo. Lembrando que mesmo ele já tendo Profitado e o Profit dele ter gerado o conteúdo, a gente tentou ganhar a luva, mas não conseguiu. Sem nada de presente do Saulinho, ele não sai. Eu vou depositar aqui 150 dólares pra ele, que usando o cupom Profit vai virar 195. E nós vai ganhar alguma coisa pra ele de presente, sim! Vamos lá, guys. 195 dólares. Aqui a gente vai no safe. Ele vai sair com vários presentes, com certeza. 10 caixas Covert. Oh, legal! Caralho! 261 dólares! Veio a Vaporwave aqui. Provébile Fair 9989. Ah, e era mais duas tentativas na luva pagava. E veio também a Alp Containment Bridge no Provébile 995. Caralho, mané! Foram dois Provébile que pagaria no aprimoramento gigantesco. Mas tá lindo, tá lindo! Não tem nem o que reclamar aqui. Tá maravilhoso. E vamos mais duas. Beleza, mais uma Desert Eagle Ocean Drive e uma Temucal de mais 25 dólares. Ele saiu no total com quase 300 dólares de presente do Saulinho aí. Infelizmente, a luva não veio. A faca chegou. Veio veterana de guerra novamente. Tipo, eu? Eu, Saulo. Se eu tivesse ganhado com 23 doll depositado uma faca, eu aceitaria ela do jeito que ela veio. Porque eu sou um cara emocionado. Eu já tinha aceitado a primeira faca que veio lá aquela hora. Ah, e a Vaporwave vai dar a opção de troca pra uma luva. Ele nunca teve faca, nunca teve luva. Agora ele vai ter faca e luva. Pô, eu gosto dessa Badlands. Essa daqui é top. Tá ótimo, Saulão. Pode pegar a faca. Profit tá insano. Vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo. 0,46. O float melhorou legal. O float melhorou. Ele tava com 0,49. A diferença é que essa daqui é a stat track. Tá linda, mano. Ele falou que pode aceitar, gai. Se ele falou, tá falado. Tá lá. Tá na conta. Aceitar tudo aqui também. Chegou a luva também aí. Que God, irmão. Vamos ver quanto que ele ganhou no final das contas? Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins. Anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Foi a AK de R$121,00. Duas Desert de R$97,00. Uma M4 de R$34,00. Outra de R$27,00. A AK de R$42,00. A ALP de R$468,00. Essa daqui de R$29,00. A luva de R$1.221,00. A Tec9 de R$81,00. A gente de R$50,00. E a Butterfly. E aqui não dá para a gente ver o valor dela na Steam. Porque não tem nenhuma venda no momento. Porém a gente consegue ver o valor dela no Buff. R$4.300,00 no Pix. O valor Steam teria algo em torno dos R$5.756,00 mais ou menos. No total ele ganhou R$8.023,00. R$1.384,00. Com um depósito de R$23,00, usando o cupom Profit. O que eu depositei para ele ficou meio que no zero a zero. Renato, parabéns meu querido. Espero que você goste muito do seu inventário. É a primeira faca dele. É a primeira luva dele. E é logo uma Butterfly. Deixa eu ver essa AK que ele guarda aqui. Pelo visto ele guarda essa AK. Mó tempão. Vamos ver como é que ela está. Olha que legal, velho. Float 0.22. Um belo float. Com adesivo nave Catovice 14 na madeira. Tá aí, guys. A casinha já era dele. E o restante nós profitou para ele no CSGO.net. E a faca ele ganhou com as próprias mãos. Depositando R$23,00. CSGO.net. Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Um big beijo no coração de todos vocês. E... Fui! Tamo junto, hein? Tchau, tchau, tchau.